Salou Raider convosco para mais um vídeo e hoje do que é que vamos falar? Vamos falar da estrela da companhia, a DJI Osmo Action 4, essa máquina, essa brutal máquina. A DJI Osmo Action 4 é uma máquina que foi lançada e vocês hoje podem ver, tenho aqui a GoPro 12 montada no guiador e tenho a filmar no capacete a Osmo Action 4. Já falei sobre algumas similaridades entre uma coisa e outra, mas hoje não é tema, falar de GoPros e comparativos entre a GoPro e comparativos entre a DJI, o que é que é melhor numa coisa, o que é que é melhor noutra, isso já foi chão que já deu uva. Quero trazer, é um esclarecimento, porque o pedido foi feito pelo Moto Pereira 79, o do canal Moto Pereira 79, é que ele estava muito inclinado para a aquisição e estava com dúvidas sobre a aquisição da DJI Osmo Action 4. Eu respondi-lhe num post que ele deixou no meu último vídeo, no meu último vídeo, isto é, no melhorar para crescer ou melhorar e crescer. Em que eu falo sobre o porquê dos investimentos, qual a finalidade, que é esta mesma, que é dar o input ao canal e dar uma nova roupagem, melhorar a edição, isso já está dito e falado. Hoje o que eu quero falar é sobre a minha experiência enquanto utilizador de DJI Osmo Action 4. Hoje venho todo vestido de inverno porque, à semelhança de muitos motociclistas, eu também apanho com a chuva no lombo, vou só primeiro meter gasolina e depois já falamos, ok? Ora, então vamos lá a algumas das características técnicas da DJI Osmo Action 4. Estanque até 18 metros de profundidade, sem necessitar de caixas de tanque, logo aqui já é uma vantagem. Com caixas de tanque, para aqueles que gostam de mergulho, vai até aos 60 metros de profundidade. Peso, 145 gramas, não se sente na queixeira do capacete mesmo, não se sente rigorosamente nada. Quantos microfones é que ela tem? Externos, três. Um para a frente, um para trás e um de lado. Tamanho do sensor, um, uma polegada e 1,3. Campo de visão, completamente aberto, 155 graus, a gravar em modo super wide, sem, não é modo super wide, é modo sem estabilizador de imagem ligado. Grande máquina. Não é o shutter speed, a abertura é equivalente a uma lente fotográfica, f2.8. O que lhe confere, em ambiente noturno, uma visão clara, mesmo muito clara, e vocês já devem ter visto em alguns vídeos, a visão que ela própria tem, é pá, soberbo, claro, e isto com o ISO a 100, porque depois o ISO melhorado, ela dá mais qualquer coisinha, mas depois aí já vai buscar o ruído, o ruído da própria imagem. Simplicidade de montagem, montes magnéticos, uma maravilha. Chegas aqui, encaixas a câmera, está feito. Embora a minha GoPro 12 também já está quitada, mas tem que andar ali com uma ferramentazinha que é para puxar as orelhas do monte. É pá, com a Media Mode não funciona lá muito bem. Para os puristas entre a GoPro 12 e a Osmo Action 4, eu vou-vos dizer, é pá, venho de a minha escolha. Claro, na GoPro 12 tiraram a parte do GPS, que era uma das causas do sobreaquecimento, e nesta não, esta mantém, a Osmo Action 4 mantém o módulo de GPS, Wi-Fi, Bluetooth e por aí fora. Dá para ligar a um comando remoto, dá para ligar a aplicação MIMO, dá para fazer uma série de coisas. Suporta a gravação 4K até 120 frames por segundo, o que para depois, para efeitos em slow motion, a gravação em câmera lenta, é brutal, mas vem desde os 1080 pixels a 240 frames por segundo. O que depois, em termos de slow motion, então aí, puu, estoura. Eu não vou falar das características de fotografia da máquina, vou só falar das características de vídeo, porque eu comprei-a para vídeo, não a comprei para fotografia. Em termos de zoom, zoom digital duas vezes. Não é muito, mas é o suficiente. Sistema de estabilização, Rocksteady 3.0, Rocksteady 3.0 Plus, suporta ainda Horizon Stabilization and Motion Stabilization, Horizon Balancing, perdão, Horizon Balancing. Ou seja, só aqui tu tens 4 modos de equilibrar a imagem, para que não restem dúvidas, não é? Depois tens ainda uma outra função, que é o Invisi Stick, se estiveres a gravar com o Selfie Stick, e consegues apagar através da Inteligencia Artificial do DJI MIMO, o Selfie Stick. O que parece que não, é uma grande ajuda e dá uma imagem, pá, fica muito semelhante à Insta, à Insta 360. Em termos de bateria, aliás, perdão, em termos de fotografia, tanto grava em RAW como JPEG. Esta máquina, em termos de duração da bateria, grava até 160 minutos. É verdade, vocês ouviram bem, 160 minutos. Mas, para isso, têm que estar contempladas algumas coisas. Primeira, não podes ter ligado Wi-Fi, Bluetooth, os estabilizadores de imagem, e só podes estar a gravar a 1080 pixels, a 25 frames por segundo, a uma temperatura controlada de 25 graus. E isto foram os testes de laboratório. Se é verdade ou não, meus amigos, estou-vos a vender o peixe conforme ele está. Bem, já falámos das características técnicas da máquina. Tem aqui mais uma coisita, o perfil de cor a 10-bit, que é o D-Log, em que vocês, gravando naquele formato que será o equivalente ao flat da GoPro, o que é que acaba por acontecer? Vocês conseguem depois dar o LUT que quiserem, o grading, o color grading, que quiserem no âmbito da edição. Pronto, tem tudo bem. E eu gravo em modo normal, também com a GoPro 12 em modo normal, e as cores não têm muita diferença mesmo, garanto-vos, não têm mesmo muita diferença. Onde é que se nota a diferença? E agora vamos falar daquilo que é a minha experiência pessoal com esta máquina. Já vos falei em vídeos anteriores que o propósito da aquisição dela foi para colmatar a lacuna que o canal tinha, em termos da GoPro 7 e todos os bugs que lhe são conhecidos. Da 5 à 11 é tudo a mesma xoldra. Já disse isto outras vezes. Agora, esta máquina trouxe todo o mundo novo, quer na facilidade de gravação, quer na facilidade de navegação pelos menus, de escolher as melhores definições pessoais. O que é que eu uso em termos de definições pessoais? Para vocês terem uma ideia, eu em termos de definições pessoais, uso uma coisa que é extremamente simples, que é quando estou a gravar em modo motovlog, a cor, o perfil de cor é o normal, o white balance está em modo automático, o restante está tudo em modo automático, em modo auto. Não quis complicar o que é simples. e não há diferença, quando a gente chega e mete as duas pistas de vídeo no Filmora, não há diferença. Não há ali um toque ou outro, mas eu pessoalmente não dou toques de cor, porque isso é para um futuro próximo. A utilização do microfone externo, vocês ainda não viram, mas como podem ver aqui, está aqui o cabo boia BY-K4 ligado, é um cabo adaptador, que é uma extensão, aliás, ele tem a USB-C para, que liga depois, que liga uma fêmea de jack 3,5 TRS, e depois liga ao cabo adaptador, que é a extensão, para ligar ao microfone. Eu sei, tem aqui fios a mais pelo meio, mas não se estressem por causa disto, que isto funciona bem. Em termos de qualidade de imagem, não é precisa muita coisa, ambas as câmaras estão a gravar a 4K a 30 frames por segundo, e já me disseram que eu devia estar a gravar a 4K a 25 frames por segundo. Epa, mas está bom assim. 30 frames está bom, está equivalente, estamos a falar de uma particularidade, que se eu não vos disser o que é, vocês não notam nos vídeos. E esses vídeos, para vocês notarem essa diferença, têm que ser feitos em algumas condições, muito, muito específicas, não é numa situação normal, que vocês vão encontrar, não é a falha, é a lacuna, lacuna ou problema, propriamente dito. Já vos falei do setup que eu uso, o microfone, é aquele mini microfone chinês, que é uma ganda malha, que é o responsável pelo todo, o áudio que eu tenho, quer dentro do capacete, com a DJI Osmo Action 4, quer com a GoPro 12. Agora, falando dos packs, que há disponíveis, são vários, são variedíssimos os packs, mas vamos só falar de 3. e porquê a escolha do que eu comprei. Os packs disponíveis, que eu para mim, que são, que podem ser referência, é o kit normal, o Start Combo, o Combo de base, o kit básico, que é, nada mais, nada menos, que a máquina, uma bateria, uns montes magnéticos, e está a andar. Preço, 439 euros. Se vocês já tiverem baterias, ou mount, ou outras pecinhas, e mais não sei o quê, em parte estão servidos. Se não, comprar, o kit em si, vai sair um bocadinho dispendioso, à peça. Mas, existe a possibilidade, de vocês comprarem, o Motor Cycling Combo, que eu, para mim, não recomendo, porque por mais 30 euros, a gente já concretiza. Vem, o arneio de peito, o mount para montar, no guiador da moto, a bateria, a máquina, e mais os montes magnéticos, mais nada. Agora, quando estamos a falar, ah, e estamos a falar, de 509 euros. Vocês conseguem comprar, esse material, muito mais barato, no AliExpress. As mesmas coisas. Agora, vamos para a parte do, do Adventure Combo, que é o que eu comprei. Selfie Stick, de metro e meio, 3 baterias, carregador, máquina, e 2 mounts magnéticos. Preço, 539 euros. Se for, a partir de uma base, que vocês queiram iniciar, no Motovlog, com apenas uma câmera, entre a GoPro 12, e a DJI Osmo Action 4, digo-vos já a cabeça, pá, comprei de DJI Osmo Action 4. Se já tiverem media mod, e por aí fora, pá, já têm baterias, que dão para a GoPro 12, aí sim, faz sentido vocês terem, em termos de, comparações diretas, não é bem uma comparação, se vocês já tiverem, uma GoPro anterior, pá, comprei a GoPro 12. Conseguem, tirar maior rentabilidade, porquê? porque já têm, ao ter media mod, implica que vocês já têm, baterias, já têm, o media mod, propriamente dito, não é? O que é uma mais valia, porque, o media mod, o, o, creation edition, é caro, é caro, é pá, vale a pena, vale, para mim valia a pena, e não fazia sentido ser, de outra maneira, por uma razão muito simples, porque eu não tinha nada, da GoPro, que fosse da 8 para a frente, que era da 7, e então optei, por comprar, o, creator edition, ou edition creation, ou o que é que é, ou creation edition, foi uma coisa assim, ao passo que, na DJI Osmo Action 4, é pá, vocês com o Adventure Combo, fazem a festa, fazem logo a festa, e ficam com o assunto arrumado, claro, tem que comprar, as pecinhas, não é? Mas, como já tinha algumas peças, aqui na moto, não foi preciso comprar, muito mais coisas, vale a pena, sim, agora, e para finalizar, é pá, porque é que eu ando, a investir nisto, já vos disse, é porque, quero alavancar, mesmo a qualidade do canal, os últimos vídeos, já tem sido uma prova disso, filmagens com duas câmeras, não há cá nada estático, a filmar para a frente, tentar evitar, o, o, e a meter a carne toda, no assador, portanto, meus amigos, falámos, das características técnicas, da, DJI Osmo Action 4, dos pontos positivos, face, à concorrência, o que é que ela traz de novo, comparações entre kits, espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado, e que tenha sido bastante elucidativo, pois um vídeo deste equilíbrio, não se consegue fazer de outra maneira, é pá, eu posso vos dizer, já tinha feito este vídeo, em voz off, pá, mas não ia ficar a mesma coisa, eu ando-me a aconselhar, com quem sabe, da poda, portanto, se é para melhorar, vamos fazer as coisas a sério, não é na Macacadepa, espero que tenham gostado do vídeo, que, subscrevam o canal, ativem as notificações, deixem o vosso like, não se esqueçam de comentar o vídeo, como tem sido o vosso apanágio, porque eu gosto de vocês é aqui, e sabem, vamos num caminho, para chegar aos 2000, com muita calma, muita serenidade, com melhor qualidade, com mais cuidado, nos vídeos, e é assim que é o futuro deste canal, está? Grande abraço, e até ao próximo vídeo. Fui!